Dá licença patrão, a colheia de reis vai chegar na sua fazenda. Pode entrar, eu sou devoto de santo rei. Uma colheia de reis foi chegando num terreiro Cantou uma moção de verso homenageando o fazendeiro Ele só saiu na porta e foi pra dentro ligeiro Trazendo na mesma hora seis cachorros traiçoeiros Os folhiam vendo aquilo nessa hora disparou Mas o palhaço coitado numa cerca ele roscou O fazendeiro marvado os cachorros ele atiçou Juntou tudo no coitado em pouco tempo estraçaiou E foi nesse mesmo instante o castigo ali desceu Bem em cima da fazenda uma nuvem apareceu Caiu uma chuva de pedra meia hora ali choveu Matou todas as criação, todas as plantas são morreros Esse tarde fazendeiro já ficou desesperado E pegou tudo que tinha e vendeu quase que dado Ele levou sua família e foi morar num povoado Ali morreu na miséria, pagou caros seus pecados Ali morreu na miséria, pagou caros seus pecados Ali morreu na miséria, pagou caros seus pecados Ali morreu na miséria, pagou caros seus pecados